Quanto será que ganha um tecnólogo em radiologia? Será que ele ganha mais que o técnico em radiologia? Pois bem, segundo a Lei 7.394 de 1985, determina que o técnico em radiologia ganha em média 2 salas mínimos mais 40% de insalubridade. Já o tecnólogo, por sua vez, segundo a resolução do CONTER nº 2 de 2012, que institui e atribui aí basicamente as atribuições do tecnólogo em radiologia, determina que o tecnólogo em radiologia também ganha em média 2 salas mínimos mais 40% de insalubridade. Ou seja, são salários equivalentes. Entretanto, anualmente são realizadas as convenções trabalhistas exatamente para poder determinar qual vai ser o reajuste e qual vai ser o salário anualmente desses profissionais. Só que, em alguns concursos públicos, o tecnólogo em radiologia chega a ganhar até mesmo um pouco mais de 3 salários mínimos, concursos específicos e federais. Sem contar também que o tecnólogo em radiologia, por ser formado em nível superior, também pode realizar provas de concurso público que exigem nível superior também, podendo ganhar salários aí até mesmo maiores. Pois bem, ou seja, o tecnólogo em radiologia pode ganhar aí um pouco mais e não apenas 2 salários mínimos mais 40% de insalubridade. Bom, se você quiser receber mais vídeos como esse e mais dicas, nos siga para você ficar sempre atualizado. Muito obrigado pela sua atenção e eu vejo você então no próximo vídeo. Até mais!